Era um quarto e meia, passava um pouquinho Fosco clarinho, rasgava o vaijão Era um trem noturno que vinha apontando E logo parando na velha estação Meu corpo trepia, meus olhos molhados Com meu pai do lado e a bala no chão Beijei o seu rosto e disse na hora O mundo lá fora me espera, paisão Entrei no vagão, fui pra janela E a bala amarela do velho cadê O trem deu partida, sopeou buscamente Cali novamente, sua mão eu beijei Com pouco pra diante vi minha casinha E minha mãezinha de pé no portão Ela não me viu e no trem acorri Ouvi as latidas do velho sultão O certo senhor da poltrona vizinha Dizia que vinha do Paranazão E disse também no jeito cortês É a primeira vez que deixo o sertão Ele seu monselho e ele me diz Seu moço a belice é dura demais Eu sou bem mais velho e posso aconselhar É duro ficar distante dos pais Eu nunca esqueci o que o velho falou E o tempo passou e pra casa voltei Quem fica distante jamais se conforma Lá na plataforma meus pais já listei Desse como vida, nasce ele e ela E a mala amarela, meu filho não vi Meu pai acredite na fala de um homem Pra não passar fome, a mala eu vendi Que pena, que pena é na minha lembrança Eu trouxe de herança, você lavou Mas deixa pra lá, eu vou esquecer A herança é você e você já voltou A herança é você e você já voltou